Destaques na edição de terça-feira do Gira-Sol Jornal, com o caso das famílias que perderam as suas casas na sequência de novas demolições feitas pela administração no Zango. De Viana chega à aflição dos munícipes moradores da estalagem e caop. O assunto envolve estradas, desafios na Polícia Nacional em meio à intensa onda de criminalidade, principalmente em Luanda. Ambiente de negócios, passos que o país precisa dar para tornar-se num palco de grandes investimentos estrangeiros. Olá, bem-vindo. Começamos hoje no Zango 3, em Viana. Há famílias ao relento que perderam as suas casas na sequência de novas demolições feitas pela administração. Sabe-se que nesta nova leva foram destruídas 300 habitações, entre acabadas e não acabadas. Uma vez mais, o município de Viana surge na pauta da imprensa nacional. Só que desta vez, não pelos melhores motivos. É que nesta segunda-feira, mais de 300 famílias ficaram ao relento, em consequência da demolição das suas residências na Zona B do Zango 3. Segundo os moradores, o relógio marcava uma hora da manhã, quando os autores da demolição chegaram ao local. Mas foi a partir das 5 horas e 30 minutos que começou o processo de destruição das residências. Chegaram aqui, não disseram nada na população, não se comunicaram com a população. Como vê, lá embaixo tem uns caboclo que eles chamavam para fechar a população dentro de um quintal. A população encostaram para saber o que estava a se passar. Quando a população encosta, eles vêm com a máquina e começam a demolir casas. Na luta pela sobrevivência, lutei até que consegui um espaço. Fiz um crédito bancário que até hoje em dia estou sendo descontado e a casa é essa que foi demolida. E nesse momento não estamos assim admirados. Como é que uma coisa desse tipo acontece, desalojar a família? Eu sou o pai de sete filhos. O próximo sábado, 4 de março de 2023, seria histórico para esta cidadã que tinha como objetivo apagar mais uma vela na sua nova casa. Geralmente dão meses para a pessoa preparar-se, 30 dias, 90 dias ou alguma coisa, que eu tenho conhecimento. Nesse momento eu estou com problema de atenção, já há dias. E pronto, tenho aqui a documentação da casa, por completo. São casas que a pessoa usou crédito também para poder comprar, fora das coisas que a pessoa já fez. Eu vou fazer anos no dia 4 de março, será no sábado. E a minha ideia era mesmo também passar aqui. Adilson Jeremias estava há cerca de 3 anos a erguer uma casa T4. E hoje vê o sonho adiado. Fiz um sonho que eu pensei que seria realizado e esse sonho eu estou a ver destruído. É complicado. Essa é a minha residência. E os meus filhos já se alegravam. Este senhor é irmão do dono do espaço, que vendeu terreno aos mais de 200 cidadãos. O terreno nos pertence, é a nossa raça. Eu, quando vim a viver aqui nesse terreno, aqui não havia, quando as nossas lávores estavam aqui, não havia nenhum projeto do Estado. Em todos os anos, no ano 2, no ano 3, não havia projeto. Mas nós estávamos a trabalhar aqui nas lávores. Muito tempo, desde 2003, que eu cheguei aqui, encontrei o meu irmão a viver aqui. Como nos mostram as imagens, são muitos os moradores que, desde o dia de ontem, estão a recolher o que sobrou das suas residências. Mas o que nos chama a atenção é que, entre os moradores, há também aqueles que se aproveitam do pouco que sobrou dos proprietários destas residências. São mais de 300 residências que foram demolidas no dia de ontem, segunda-feira, 27 de fevereiro. Segundo os moradores, não receberam sequer um aviso prévio de que as residências seriam demolidas. Eles dizem desconhecer o mandatário desta situação. Entretanto, apelam ao governo da província de Luanda e à administração municipal de Viana ajuda para a resolução do problema. Entramos em contacto com a administração municipal de Viana, mas esta não prestou qualquer esclarecimento, tendo prometido se pronunciar nas próximas horas através de um comunicado à imprensa. Continuemos em Viana, já agora na estalagem e caop, onde os munícipes esquecem-se do estado em que se encontram algumas das principais vias de acesso. É, entretanto, uma das reclamações que aos poucos se tornam habituais sobre o mau estado de algumas estradas. Os buracos, a falta de iluminação pública, as inundações, a poeira e os assaltos são os principais problemas das vias de acesso do 44 na Amoagem, no Distrito Urbano da Estalagem e na Caop, ambos no município de Viana. Os moradores do quilômetro 12B, dos cajueiros e os passageiros estão agastados com esta situação. Quando é tempo seco, a estrada está mais ou menos, pagamos 150, 200. Mas nesse momento a estrada está mal, mesmo está mal. Quando está chover, pagamos a 300 até não chegar no cajueiro. De noite é pior, ninguém te leva, se for manda além, ninguém te leva. Pagamos a 150 nas carrinhas, nas motas, haver 350, haver 300. Quando está chover, nós agradecemos que venha só arranjar a nossa estrada aqui, e vai até o cajueiro. A nossa estrada está totalmente mal, principalmente quando chove, só para chegar até na Praça dos Cajueiros, tem sido uma dificuldade enorme. Há mais de oito anos, a estrada está totalmente mal, mal mesmo. Devido ao mau estado desta via da estalagem propriamente na Amoagem, que dá acesso ao Papacimão e também aos cajueiros, e a uma esquadra policial, os mototaxistas têm sido assaltados quase todos os dias por falta também de iluminação pública. E eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema, porque são eles que mais transportam as pessoas nesta via. A falta de iluminação também facilita, facilita muito os marginais fazendo assaltos das motorizadas. O apelo que eu deixo é que zelam ou velam pela iluminação pública para ver se é que minimiza os assaltos nesta via. Conforme o senhor jornalista vê, esta via está tudo desgradado, tudo desburacado. E quando chove aqui é uma lástima, principalmente naquela imediação daí da Antônia da Silva, é um problema sério, que provoca a parte do amortecidor, mola, enrolamento, tudo, pneu, desgaste, tudo conforme você veja a via. Há tempos de meter lá uma terraplanagem, não sei como é que foi, conforme está a via, nem fez, nem durou, nem dois meses. Isso estragou logo de imediato. Na Caope, na zona do Mandumbra, os moradores, mototaxistas e automobilistas afirmam que a via está degradada há mais de 15 anos. É uma via que dá acesso ao bairro. Basicamente é a via principal desses arredores, Caope, Camadeira. Mas é uma via que quando chove não dá para passar. É uma via que não tem iluminação. E quando não tem iluminação há muita delinquência. Tenho 19 anos, eu conheço essa via assim desde que eu nasci. Essa via é desse jeito. Tenho pai, tenho tios que têm viaturas e têm que dar voltas. Dar uma volta enorme para poder ir trabalhar, para poder levar os filhos à escola. Porque aqui não dá para passar. Está muito esburacado, muita areia. E também aqui, às vezes, se temos um pouquinho incomodado com a bandidagem. A bandidagem está muito avançada. de motoqueira que passa o mal. Ou ainda ontem, então, meu colega sofreu um assalto. Tudo por causa da via que está esburacada. A pessoa tem que andar nas calmas. E naquelas calmas é onde o bandido aproveita e faz a sua ação. Tem escolas, tem salão de festa. As viaturas têm provocado danos de tragar rolamentos nas viaturas. Deixamos o apelo pela administração que, sendo essa via uma via principal, pai, que vejam a situação desta via. E sobre os problemas das duas vias, a administração municipal de Viana prometeu pronunciar-se nos próximos dias. Completa hoje, mais de um ano, a Polícia Nacional em meio a desafios cada vez maiores, particularmente no domínio da redução dos índices de criminalidade e não sou. Na senda das celebrações não passam despercebidos os ganhos e evolução que a corporação tem registado, apesar do que ainda tem que ser melhorado. Cerca de 1.100 efetivos representaram mais de 100 mil polícias de todo o território nacional no ato central em comemoração dos 47 anos da Polícia Nacional. A corporação que busca ao longo dos anos ter um serviço mais próximo à população tem em carteira vários desafios por encarar. No atual contexto sociopolítico os desafios são crescentes e dinâmicos, fazendo com que o cidadão exija e reclame cada vez mais por um país mais seguro onde o seu património, direitos e garantias fundamentais sejam respeitados. É importante que todos se sintam verdadeiramente polícias, polícias que amem o ofício, que tenham orgulho por vergar a farda e que seja motivo de inspiração para os mais jovens. De acordo com a Polícia Nacional, a corporação deu passos significativos ao longo dos últimos 20 anos. Mas a prioridade continua a ser o combate à criminalidade e a garantia da segurança do cidadão. Para garantir a permanente optimização da resposta operativa, está em curso o processo de rejuvenescimento das unidades especializadas em reação e patrulhamento, dotando-a de meios e equipamentos adequados para fazer face aos atuais desafios de segurança pública. A garantia da ordem e segurança pública continua a ser das principais preocupações da Polícia Nacional e para o asseguramento de um serviço com maior qualidade e eficácia estão a aposta na formação dos efetivos, o melhoramento das infraestruturas, o aumento dos níveis de patrulhamento nas zonas periféricas, como é, por exemplo, a implementação de mais esquadras, que, inclusive, algumas já entraram em funcionamento. O portavoz Pedro Batista admite que o número não atende à demanda, mas adianta que os trabalhos devem continuar para estancar o problema de formas a elevar os níveis de segurança. O fenómeno criminalidade todos os dias muda de cenário, muda de figurino e é importante que todos os dias pensemos e repensemos o crime, o seu modus operandi, é preciso atualizar. Os marginais todos os dias mudam o seu modo de atuação e a polícia não pode ficar para trás. Outros desafios, como a segurança rodoviária, a manutenção de crimes cibernéticos, a contenção do desrespeito e a fronte às autoridades, assim como as arruaças e a vandalização de bens públicos e privados, foram igualmente mencionados. Os 47 anos de existência marcam também uma transição na corporação. Pela primeira vez na história da Polícia Nacional, uma mulher ocupa o cargo do Porta Estandarte. Pronto para a recessão do Estandarte Nacional. Criada a 28 de fevereiro de 1976, a corporação levava a sigla CPPA, denominada Corpo da Polícia Nacional, quando em 1993 veio a sofrer alteração para a sigla PNA, Polícia Nacional de Angola, através do decreto 20 barra 93 de 11 de julho, que aprovou o novo Estatuto Orgânico. Boa notícia para os estudantes com a chegada do Passa Social. A iniciativa do Executivo vai permitir pelo país que jovens estudantes beneficiem de transporte gratuito. Em Luanda já há cerca de 300 beneficiários cadastrados a partir do Sistema Nacional de Bilhética Integrada. Já são visíveis os resultados sobre a implementação dos passos sociais que numa primeira fase vai beneficiar apenas os alunos que falam em situação econômica bastante vantajosa, uma vez que têm que gastar semanalmente de 3 a 5 mil quanzas. Esse passo que o governo deu, eu acho que vai me ajudar a economizar mais. o dinheiro que eu puder utilizar no táxi posso investir mais na escola e o compasso eu já posso utilizar só autocarro, né? Durante a semana gasto 4 mil quanzas consoante o trabalho da escola também e esse passo que nos deram vai nos facilitar mais durante a nossa viagem. Como a mãe é o vendedor ambulante já tem que ser sacrificado durante todos os dias e só os dias que ela não tem possibilidade de dar você é obrigado a ficar em casa tendo aqueles passos sem a gente ter que gastar nada dos nossos bolsos foi algo muito bom nos ajudou muito. A diretora interina da escola Angola Canine fez saber que na instituição de ensino público 23 alunos foram contemplados com os passos sociais. Nós aconselhamos a conservarem os passos cuidarem não só para evitar danificar como também evitar o furto foram beneficiados 23 alunos e destes 23 alunos beneficiados alguns deles já reclamavam no decorrer do uso dos cartões que não estavam ativados mas depois a Bietca ligou para nós para falar sobre esse aspecto e depois foi resolvido. Para alguns encarregados de educação a iniciativa do governo vem em bom momento mas entendem que deve ser estendida a outros grupos sociais. Não tem nem 50 coisas para apanhar um outro carro então com os cartões que vai ser implementado as coisas serão mais ou menos minimizadas. Penso o apelo aos nossos filhos alunos para conservar os cartões que haverá de aparecerem na nossa cidade. Uma boa iniciativa que nós estamos a ver apesar de que estamos no atraso do tempo mas epa a vida é mesmo assim. Dizer que o passo social ele já vem tarde e de qualquer das formas é bem-vindo. Gostaríamos de solicitar ao governo que ele devesse ser extensivo a outras áreas vulneráveis. Segundo a Empresa Nacional de Bilhética Integrada Emb a meta é atingir cerca de 3 milhões de potenciais beneficiários só em Luanda. A rede de transportes públicos constituídos pelos autocarros urbanos só em si com a entrada dos espaços sociais não terá capacidade de absorver digamos o número de passageiros que estimamos venham a entrar no sistema. Só a título por exemplo de exemplo nós de junho de 2021 a junho de 2022 nós tivemos um aumento de cerca de 60% em termos de passageiros para os autocarros. Nesta primeira fase beneficiaram de passos sociais alunos das escolas 1º de maio Ngola Quiluange Ngola Canine e Comercial de Luanda. No próximo bloco Economia Passos para a melhoria do ambiente de negócios no país e ainda a balança dos preços dos principais produtos no fecho do mês de fevereiro e a primeira pausa na informação voltamos a seguir não sei é daí até já. Já de volta outra vez boa noite há 90 anos num dia como hoje Angola registava a primeira emissão de rádio aconteceu em 1933 a 28 de fevereiro na província de Benguela daí a data tornou-se histórica para o país e particularmente para os profissionais da rádio a quem o Presidente da República felicitou hoje. Em data referente aos 90 anos da existência da radiodifusão em Angola que hoje se assinala o Presidente da República João Lourenço interessou uma mensagem de apreço para os profissionais de rádio que de forma abnegada informam os angolanos onde quer que se encontrem na mensagem partilhada na rede social Facebook o chefe do Estado angolano felicita a todos pelos 90 anos deste importante meio de difusão de massas em Angola desde que Álvaro Nunes de Carvalho realizou a primeira emissão de rádio em Benguela a 28 de fevereiro de 1933 Álvaro Nunes de Carvalho um amador na altura devidamente autorizado criou a radiodifusão sonora na região centro-sul do país e por isso considerado o pai da radiodifusão de Angola a sua estação na altura dispunha apenas de alguns botes e esteve inicialmente instalada em Benguela e depois no Lúbito dentre analógicas e digitais atualmente existem em Angola mais de 40 estações radiofônicas públicas e privadas nacionais provinciais e comunitárias entre temáticas e genéricas e agora reflexões no primeiro congresso sobre direito administrativo que decorre aqui em Luanda com agenda alargada vários temas de importância jurídica atual o evento acontece durante três dias o congresso que conta com 120 participantes que vão abordar temas ligados à organização administrativa angolana a lei de bases da função pública bem como a responsabilidade do Estado e as contra-ordenações entre outros visa levar ao conhecimento do público o modelo administrativo adotado com aprovação da Constituição da República de 2010 o debate o estudo as preleções a volta dessas normas poderão ajudar a quer os destinatários das mesmas que são fundamentalmente a própria administração pública quer os próprios particulares uns sairão com o conhecimento dos seus direitos dos instrumentos com que se podem mobilizar com que se podem munir para exercer melhor os seus direitos a lei 26 barra 22 de 22 de agosto tem uma panóplia de direitos e esta lei é uma lei que nós consideramos muito importante uma vez que veio regularizar uma série de situações que antes desta lei não estavam regularizadas nomeadamente aquelas situações de trabalhadores que tinham vínculos precários com esta lei eles passaram a ter vínculos definitivos nós temos que saber temos que dar valor dos resultados que aí sairão eu sou sempre apologista de que fazer ciência não é somente no luxo fazer ciência é mostrar conhecimento que sirva de suporte para o desenvolvimento das mentes e possivelmente desenvolvimento da sociedade o princípio do acesso à justiça os particulares por via desse princípio encontram aqui fundamentos para suportar a sua indignação relativamente a uma demoluição de uma habitação ou qualquer natureza do patrimônio se um particular não lhe for satisfeito uma petição num prazo digamos assim deve ter 120 dias pode sim obrigar que o agente ou funcionário público que obstou a materialização do seu direito seja responsabilizado nesse primeiro dia do congresso que decorre na faculdade de direito da universidade agostinho neto os especialistas em direito administrativo e académicos analisaram a organização administrativa angolana com maior realce para o sistema presidencial e o seu modelo de organização dos serviços centrais e falamos a seguir de economia com foco na melhoria do ambiente de negócios que voltou hoje a ser motivo de debate centrado principalmente nos passos que o país ainda precisa dar para que se transforme num palco de grandes investimentos estrangeiros embora pareça algo menos importante a melhoria do ambiente de negócios significa crescimento da economia a criação de postos de trabalho e geração de riqueza e neste quesito segundo economista temos ainda muitos obstáculos a transpor a começar pela melhoria do diálogo e da concertação entre as instituições do Estado e a classe empresarial no caso específico de Angola e também de grande parte dos países em desenvolvimento o ambiente ou seja o ambiente de negócios ainda constitui um fator que ainda desafia o crescimento econômico desses países tanto em termos cíclicos curto prazo tanto em termos de desenvolvimento mais de longo prazo e quando a gente está discutindo desse aspecto estamos falando fundamentalmente do custo-país o custo-país compreende numa linguagem mais simples compreende portanto o conjunto de dificuldades que as empresas encaram dentro do cenário econômico e encarecem os custos de produção e consequentemente impactam não só na competitividade das empresas do país em relação ao resto do mundo mas também vão impactar digamos assim todo um processo toda a dinâmica portanto de crescimento e desenvolvimento de curto e longo prazos Pedro Quas entende que o mercado angolano ainda enfrenta muita burocracia um quadro que tem de ser melhorado nós temos uma economia que ainda apresenta muitos desafios um dos grandes desafios é a burocracia excessiva claro melhorou muito nos últimos anos com a simplificação de um conjunto de parâmetros administrativos sobretudo no que toca abertura de empresas fechamento de empresas tratativas digamos assim de um conjunto de aspectos administrativos melhorou muito ainda assim quando a gente fala de crescimento trata-se de um processo em contínuo fazer-se portanto ainda existem muitos desafios a melhoria do ambiente de negócios em Angola depende das iniciativas que combatam as práticas que afugentam os investidores que promovam os efeitos positivos na economia nas famílias e nas empresas o diretor nacional para o ambiente de negócios afirma que o mercado angolano tem melhorado a cada ano e os resultados são visíveis o Banco Mundial está a preparar um novo indicador para avaliar as economias e Angola consta dos primeiros 40 países pilotos selecionados e essa seleção de Angola foi precisamente porque o Banco Mundial reconhece a Angola como um país de ímpeto reformista Laércio Cândido disse que para este ano o Banco de Desenvolvimento Africano tem disponíveis cerca de 300 milhões de dólares para investir em médias e pequenas empresas este projeto está orçado em cerca de 300 milhões de dólares subdividido em quatro componentes uma componente dedicada à melhoria do ambiente de negócios uma componente dedicada aos investimentos catalíticos para a aceleração da diversificação e uma componente ligada ao financiamento e capacitação e por último à monitorização e avaliação do projeto A melhoria do ambiente de negócios é vital para a economia angolana inclusive para o empreendedor nacional que espera vê-lo melhorado para que se sinta motivado a empreender tendo as instituições do Estado como aliadas e não como eventuais adversárias E falamos a seguir da abertura oficial do ano judicial previsto com alguma expectativa adicional nas vésperas do evento há reações que chegaram à nossa equipe O país tem dado passos significativos e vários avanços têm sido feitos no sentido de melhor servir o cidadão no que a administração da justiça diz respeito em Angola 2022 por exemplo foi marcado por reivindicações de oficiais de justiça tanto da Procuradoria Geral da República como dos tribunais que pedem melhores condições de trabalho É evidente se nós queremos que se faça justiça que a justiça seja aquele ente moral que tenha aquela autoridade é preciso que nós demos todas as condições necessárias para que esse órgão não trabalhe com estabilidade porque se um órgão de justiça trabalhe com estabilidade abrimos um hiato com a abertura deste ato evidentemente cá aqui a propensão de que possa haver corrupção porque possa haver espaço para aliciamento No sentido de que o processo e o procedimento da administração da justiça em Angola necessariamente tem de respeitar sobretudo aqueles que são os principais elementos ou sujeitos da dinâmica processual Nesta segunda-feira o presidente da República convidou a juíza conselheira e presidente do Tribunal de Contas a renunciar ao mandato por não reunir condições para o exercício das funções Analistas entendem que a posição de chefe de Estado não coloca em causa o princípio da separação de poderes previsto na Constituição da República 2023 será um ano de muitos desafios para o setor judicial especialistas entendem que o facto de a presidente do Tribunal de Contas ter pedido jubilação antecipada por razões de saúde não afasta a possibilidade de vir a responder por algum crime caso se prove tais factos ao solicitar jubilação não quer dizer que não possa vir ajustar contas se realmente prevericó ninguém está acima da lei porque sobre as pessoas que normalmente dirigem autos cargos há sempre a questão da dúvida há sempre a questão da como é que eu vou chamar de suspeita que tenham então cometido algum tipo de caso ou de situação que viole as regras e os procedimentos jurídico-legais bem como os procedimentos administrativos para que o presidente da república retire a confiança a uma presidente do tribunal de contas alguma coisa grave deve ter sucedido porque um presidente da república não perde a confiança no órgão ou no titular de um determinado órgão por especulações o tribunal supremo tornou público que depois de ultrapassadas as razões técnicas estão criadas as condições para a realização da cerimónia selena de abertura do ano judicial os desafios do poder judicial em Angola continuam praticamente a seus mesmos a questão da morosidade processual parece ser uma música mas é uma música que já soa mal aos ouvidos a questão da melhoria das condições de trabalho do próprio tribunal ou dos tribunais no sentido do poder judicial é essencial acaba sendo mais uns desafios o outro desafio sem sombra de dúvidas é a capacitação daqueles que são os fazedores mormente os que trabalham essencialmente nos processos os próprios juízes estou a falar essencialmente dos próprios vamos lá dizer oficiais de justiça e vários outros indivíduos que nessa perspetiva acabam não podendo realizar de forma objetiva o seu trabalho aguarda-se por um ano judicial de muitos desafios a procuradoria-geral da república chega-nos a seguir uma nota com o teor que passamos a reproduzir a seguir a procuradoria-geral da república leva ao conhecimento público que em reação a informações e denúncias públicas de que teve conhecimento abriu um processo de inquérito para a averiguação de factos alegadamente ocorridos no tribunal de contas mas informa que fim do referido inquérito e em função dos factos nele apurados foi aberto um processo crime por crimes de peculato extorsão e corrupção em cuja instrução preparatória foi constituída a arguida a senhora doutora Isalgina René Vicente Olavo Gamboa juíza conselheira presidente do tribunal de contas já notificada no mesmo processo também foi constituído o arguido o senhor Haile Mussap Vicente da Cruz pelos crimes de extorsão e corrupção não tendo sido notificado por encontrar-se no exterior do país a Procuradoria Geral da República reitera o seu inabalável compromisso com a legalidade e o pleno respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos mormente a presunção de inocência constitucionalmente consagrada apelando a todos os atores sociais singulares e coletivos a sua escrupulosa consideração seguimos com outras notícias uma delegação do Banco Africano de Desenvolvimento está a trabalhar em Angola com o objetivo de alinhar a sua estratégia ao plano de desenvolvimento nacional a comitiva teve hoje um encontro com o ministro da Economia e Planeamento deixou a garantia de disponibilidade de 300 milhões de dólares para apoio a pequenas e médias empresas O Banco Africano de Desenvolvimento está a elaborar a sua estratégia de parceria com Angola e por isso fez deslocar a Luanda uma missão composta por diferentes especialistas para trabalhar com o governo na consertação e alinhamento das prioridades para os próximos cinco anos Segundo o ministro da Economia e Planeamento Angola quer total alinhamento entre os instrumentos de planeamento de médio e longo prazo Nós agradecemos porque estamos num momento de elaboração de nossos instrumentos de planeamento de médio e longo prazo estaremos concluindo a estratégia de longo prazo em finais de março esperemos é claro que teremos ainda sessões de consultas públicas e etc e depois esperemos que antes do final do segundo trimestre nós também possamos ter o nosso Plano de Desenvolvimento Nacional também finalizado O representante do BAD em Angola garante que a sua instituição vai continuar a apoiar o Plano de Desenvolvimento de Angola 2023-2027 onde tem como valor acrescentado a parceria com o governo A ideia é que o BAD irá alinhar e selecionar as áreas do Plano Nacional de Desenvolvimento onde nós temos mais valor acrescentado em parceria com o governo O responsável bancário revelou que o BAD quer o desenvolvimento da agricultura e que a sua dinamização será a base para a industrialização de Angola e criação de emprego A estratégia do BAD as cinco prioridades do BAD que nós chamamos o High Five são a industrialização da África a alimentação ou seja o desenvolvimento da agricultura na África a integração da África a acesso à energia universal no continente e a melhoração da qualidade de vida do povo africano De recordar que o Banco Africano de Desenvolvimento participou do Prodese 1.0 no domínio da capacitação do setor empresarial privado e financiou a assistência técnica que o PNUD prestou para a implementação do PREI 1.0 Está a fechar o mês de fevereiro com uma balança de preços melhor fixada em relação ao mês anterior isso para os produtos de cesta básica que no mercado mostraram-se relativamente mais acessíveis nas últimas semanas Nos estabelecimentos comerciais os preços dos produtos da cesta básica registaram uma redução de 1,7% nas duas últimas semanas de fevereiro Os produtos com as maiores reduções de preços foram a massa alimentar com 3,89% o feijão com 3,56% e a fuba de bombou com 2,49% Os maiores aumentos de preços registaram-se nos produtos pão-bola com 0,90% arroz corrente com 0,43% e óleo de palma com 0,34% Os preços dos produtos da cesta básica nos mercados informais da terceira para a quarta semana do mês de fevereiro mostraram-se instáveis com uma variação de 0,3% Os produtos com as maiores reduções de preços foram a coxa de frango com 3,39% sal comum iodado com 2,01% e o feijão com 1,56% Unicef alerta para fraude com bolsas de estudo na Guiné-Bissau confira outros assuntos que marcam atualidade internacional a seguir com a Edna Firmino Edna Boa noite Boa noite Simeão Boa noite a todos A delegação da Unicef na Guiné-Bissau alertou esta terça-feira para uma fraude na atribuição de bolsas de estudo que envolve a agência O Fundo das Nações Unidas para a Infância deixou claro à população guinense que não está a conceder bolsas de estudos A Unicef recomenda que todos os lesados por este esquema se dirijam às entidades judiciárias competentes para formalizarem a queixa Confira agora outras notas internacionais Enquanto os nigerianos aguardam ansiosamente o resultado das disputadas eleições presidenciais o chefe da missão de observação da CDA Ernesto Bayekoroma informou nesta segunda-feira que o processo de votação foi prejudicado por irregularidades O escrutínio realizou-se até domingo devido ao início tardio no sábado dia em que deveria ter terminado Houve também relatos de violência e intimidação embora não na escala das eleições anteriores A Comissão Eleitoral da Nigéria começou a anunciar os resultados provisórios e Bola Tinubo do partido que se encontra no poder parte à frente depois de estarem contabilizados 25 dos 36 estados do país Cinco jovens supostamente desarmados foram mortos por soldados numa cidade fronteiriça no norte do México Eles dirigiam-se para as suas casas num caminhão disse um grupo local de direitos humanos nesta segunda-feira As vítimas foram baleadas no domingo enquanto se dirigiam para a cidade de Nuevo Laredo perto da fronteira entre os Estados Unidos e México disse o Comitê de Direitos Humanos num comunicado A prefeita de Nuevo Laredo Carmen Lília Cantorosas informou que o Exército a Procuradoria-Geral e a Comissão Nacional de Direitos Humanos estão a investigar o caso e a recolher provas para o solucionar Subiu para 64 o número de mortos do naufrágio de migrantes Dentre os mortos 14 são crianças O naufrágio aconteceu na madrugada deste domingo depois de embater em rochas perto de Sticato de Cutro na costa leste da Calábria na Itália 80 pessoas foram resgatadas com vida desde que o barco afundou As equipas de resgate disseram que a maioria dos migrantes veio do Afeganistão bem como de países como Irã Somália e Síria A primeira ministra italiana Giorgia Meloni disse numa entrevista nesta segunda-feira que escreveu para instituições da União Europeia a pedir uma ação imediata do bloco para interromper as viagens de barco dos migrantes a fim de evitar mais mortos O Reino Unido e a União Europeia fecharam um acordo nesta segunda-feira para potencialmente encerrar uma das maiores disputas remanescentes após o Brexit O acordo ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento do Reino Unido O líder do Reino Unido Rishi Sunak saudou um novo capítulo nas relações com Bruxelas e chamou o acordo de avanço decisivo que vai proteger o lugar da Irlanda do Norte na nossa União e salva a guardar a soberania do seu povo As autoridades americanas haviam alertado anteriormente que qualquer ação que colocasse em risco o acordo de paz poderia prejudicar as perspectivas de um acordo comercial entre os Estados Unidos da América e o Reino Unido Para celebrar o mês da história negra o presidente dos Estados Unidos Joe Biden elogiou nesta segunda-feira as contribuições dos afro-americanos ao país A história importa e a história negra importa disse Biden Há uma audiência de membros do Congresso Negro e funcionários do governo Os americanos não podem simplesmente escolher aprender o que querem saber disse Biden A Flórida é um dos cerca de 18 estados dos Estados Unidos da América que proibiram o ensino da teoria racial crítica um conceito de pós-graduação que examina o racismo sistémico Na semana passada Biden convocou famílias de pessoas mortas em crimes de ódio para a exibição do filme Till sobre Emmett Till o menino negro de 14 anos cujo assassinato em 1955 estimulou o movimento pelos direitos civis A primeira celebração do mês da história negra aconteceu na Universidade de Kent no mês de fevereiro de 1926 Simeão estão contadas todas as notas internacionais nós voltamos amanhã em continuação do último jornal Muito bem Adnan Estamos juntos até amanhã Bom descanso E a seguir um dado curioso na China que fez disparar a taxa do desemprego jovem para os quase 20% que alguns jovens rejeitam o regresso ao stress da competição no mercado do trabalho e pela primeira vez em três anos o país é obrigado a realizar várias feiras de emprego A China é um dos países cuja economia mais cresceu nos últimos 20 anos fato que gerou um grande número de empregos Entretanto hoje a taxa de desocupação entre jovens na China chega a quase 20% em consequência das medidas de restrição impostas devido à pandemia da Covid-19 nos últimos três anos os governos adotaram várias medidas para fazer frente à pandemia incluindo algumas que forçaram empresas dos setores que mais empregam a demitirem funcionários em larga escala Em julho do ano passado quase uma em cada cinco pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos estava desempregada Para tentar reverter a atual situação a China organiza várias feiras de empregos presenciais que geralmente ficam lotadas Especialistas acreditam que este é o pior momento para se recuperar os empregos perdidos ou para os jovens chineses encontrarem o seu primeiro trabalho O governo chinês anunciou medidas como ofertas de subsídios e financiamento de treinamento para incentivar as empresas a contratarem trabalhadores mais jovens Depois das restrições do ano passado muitos jovens começaram a rejeitar algumas carreiras profissionais e preferiram trabalhos menos remunerados no entanto considerados mais gratificantes o que ficou conhecido como Tang Ping que significa ficar deitado E a seguir no Girasol Jornal a tese do presidente francês sobre a África Central No regresso da informação nesta terceira e última parte do jornal olhamos para o discurso do presidente francês dirigido à África Central e com forte tom de humildade Os pronunciamentos de Emmanuel Macron que visita Angola nos próximos dias representam uma visão da parceria francesa com os países africanos Sob o lema O Nosso Futuro a parceria África França o presidente da República Francesa Emmanuel Macron defendeu a necessidade de uma nova política francesa para a África numa antevisão da viagem que vai efetuar a Angola e três outros países nomeadamente o Gabão o Congo e a República Democrática do Congo Nesta segunda-feira o chefe de Estado francês disse que nesta fase importante da história a França deve manter-se ligada aos países africanos para enfrentarem os desafios em termos de segurança mudança climática transição energética segurança alimentar para fazer do continente um lugar seguro Macron defendeu que a aproximação das relações permitem continuar a lutar pelo melhor para a África numa altura em que o continente africano deve ser visto dentro de uma dinâmica diferente do passado O líder francês disse ainda que a ministra da Cultura do seu país vai apresentar uma lei para a regulamentação de obras de arte no continente africano A lei visa definir uma nova metodologia e critérios para proceder às restrições assente numa parceria cultural e científica para beneficiar os países africanos Esta é a segunda vez que o presidente francês visita a África A última visita aconteceu no mês de julho de 2022 quando esteve na Guiné-Bissau Benin e Camarões Por hoje é sempre um prazer estar consigo Foi mais uma edição do Girasol Jornal Amanhã No mesmo horário estaremos de volta Continuação de uma boa noite Tchau 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 Tchau